Oi, bem, Samir Santos e nós também começa mais um programa CD Mix e hoje com um convidado especial, Gilito. A pessoa completa 11 anos de carreira, como é que muda desde aquele tempo? Bom, muda-te, houve uma evolução, graças a Deus, saudável de Gilito. Houve outros trabalhos, então, está ótimo, foi um crescimento positivo desde aquele tempo, te escrevi-lhe. Que histórias que houve na gravação daquele CD de aquele tempo e que motivou para aquele CD e também para o futuro? As histórias que houve são de dois lados, houve experiências positivas e experiências negativas. Então, o que tem que ter, sabe se houve a risca, a quem não amar, porque agora com quem não amar, não tem que nada. Mas, graças a Deus, minha filhinha estava para continuar, era um sonho, era uma realização. Logo que ela dava, a impulsão continua, e continua, e hoje está ali e nunca nunca te arrependi de aquele feeling que entra no mundo artístico. Já botei sete álbuns lançados, dois CD e DVD e um DVD. Mas, tive-te dificuldade? Sim, dificuldades há sempre, mas uma coisa que eu sempre tento fazer, graças a Deus, agradeço a Deus, para poder ter capacidade e estabilidade para poder fazê-lo. Desde logo, no meu primeiro trabalho, me criei uma produtora, que é GMS Productions, gosto de ler GMS Entertainment. Me sempre que produzo os meus trabalhos, me sempre que direciono os meus próprios trabalhos, então nunca me depinde de outro alguém. Porque, às vezes, um artista e um produtor estão por aí, tem choque de visão. Porque produtor, você está jovem para o lado, dinheiro, e artista, você está jovem para o lado, artístico. Então, um consegui criar aquele doce dentro de mim, mas que esse é colega de companheiro. Então, um te respeito ao companheiro. E aquele aqui, Judão. Judão, então, gira aquela minha carreira desde 99, e gosto de, graças a Deus. Então, espero que continuem mais e mais anos, e também tentem sempre ter ideias felizes, que continuem a surpreender tanto o público, os meus fãs, e tentem dar a minha contribuição dentro da cultura cabo-verdiana, musical. E ainda tentem sempre fazer aquele balanço de tudo doce. Fazer um bom produto sem gastos e também tentem ter qualidade e um espaço de mim, apresenta como artista. Ter que a possibilidade de ter exclusividade, não apresenta sempre algo novo. Aquela que está chamando foi, aquelas duas coisas que soube gerir direito, te gosto ali. Então, aquela que eliminam algumas dificuldades, ainda espera, continua a ter gerir direito. Você lembra quantos vídeos de Abufazes na Esbucareira de 11 anos? Uau! Estou falando a verdade, sim, sinta aqui enquanto não estou conseguindo chegar lá, mas sim, eu estou falando, mas não tenho uma média de dois, três vídeos para cada álbum. Para moda, é uma coisa que sempre, um posto. Também não lembro-me de fazer um vídeo antes de ser esse aí, porque a minha visão não está chamando de televisão, é um meio de comunicação, a imagem tem muita força. Então, não está estranho que os artistas se preocupem só que eu gravo CD para fazer vídeo, ou então fazer um DVD para fazer áudio, parte de áudio para a rádio. Porque é dois veículos que mais estão para o Tiga, não é onde está o Tiga, que é o público final. E a mim sempre dá prioridade tanto a quantidade de vídeos e também a qualidade de vídeos. Para moda, se não, eu não posso promover o trabalho. Então, desde 1999, eu gostaria de fazer um bocado de vídeos. E tem aquele mês ali, e não que faz para moda, que tem tido tempo, entre viagens, com trabalho, não que tem tido tempo de fazer aquele novo vídeo. E tem mais dois novos vídeos, que, por exemplo, é uma segunda parte de promoção de álbuns, de tri bilhão. Então, se eu era uma pessoa que também gostava, ideias, não sabia mais ou menos que conceito que eu queria fazer. Então, se eu era para ganhar aquele ponto alto de verão, já com aqueles dois vídeos, que é um FUNANÁ e um Cabo Azul, que é com um cheirinho de compa. Que futuro você te espera, Gilito? De eu gostar da música e gosto também na moda, né? Gosto de fazer, lembra aquele nome de título de videoclipe que eu estava a fazer, que é Estar na Moda. Bom, o que a gente define, mas sempre, mancou que eu continuo a fazer, eu não estou a falar de tudo que as coisas ali que eu mais gostaria de fazer é show vivo. Aquele momento que, para mim, é momento, a hora que está no estúdio, está grava, é aquele momento que eu mais ansia, que eu pensava que eu estava a fazer algo, quem sabe, sentado na piano, já me levou para o estúdio, já foi a fábrica e, finalmente, chega aquele momento de ir para o público, com aquela apresentação ao vivo. Ou seja, nesse momento, a gente se concentra na show ao vivo, porque o negócio que está mais parado na Cabo Verde, realiza aquele desejo que sempre tinha, que é criar aquela estrutura para show ao vivo, porque tudo que as condições, bailarinos, parte de pirotecnia, junta e imagem, ou seja, a gente cria um show, onde a gente tem música, vídeo, pirotecnia e muita dança, aquele que é o meu sonho pessoal que a gente realiza na Cabo Verde. Antigamente, era difícil para a moda, e trazia tudo aquela caravana, era um bocadinho de peso, mas gosto de instalar na minha terra, não está a chamar aquele dia impossível, mas a gente começa pouco a pouco. E em termos de moda, e também é uma decisão que a gente toma, mas não só através de música, através de algo que está podendo puxar a região, não só Cabo Verdeanos, a usar algo que está podendo pôr em nome de Cabo Verde, arriba daquela linha Made in Cabo Verde, e também, esse ano, você também lança dentro de t-shirts, além de Made in Cabo Verde, você também lança Independência Day, que é uma edição especial para o dia de independência de Cabo Verde, que quem sabe tudo Cabo Verdeano, estou orgulhando, que é dia 5 de julho de 1975. 5 de julho de 1975.